Vamos agora reservar um momento para conhecermos as críticas ao modelo de disrupção de Cleiton Christensen. E não são poucas. Podemos começar perguntando, ok, entendemos a proposta da disrupção, mas qual foi a metodologia utilizada na construção dessa teoria? Ou, quão rigoroso foi o seu processo de olhar para os exemplos cuidadosamente escolhidos, pensados nesse modelo? Ou então, essa abordagem é interessante para explicar, mas não para prever. Será que isso torna essa teoria robusta o suficiente? E talvez a maior crítica de todas. Quantos e quais casos suportam de fato e apoiam essa teoria? Alguns críticos o acusam de escolher os melhores casos e exemplos para demonstrar a disrupção. Enfim, as principais críticas dão conta de que não há rigor meteorológico suficiente. E talvez não haja mesmo. Contudo, vamos deixar essas críticas, tipicamente acadêmicas, de lado por um momento. Na verdade, vamos olhar numa outra direção. Vamos falar de uma crítica mais geral deste modelo na sua aplicação em administração e nos negócios. Hoje em dia, não é incomum ler um artigo de jornal, ver uma notícia na internet ou ouvir um podcast que anuncia uma disrupção, uma inovação quântica ou algo do gênero. Ouvimos sobre mudanças disruptivas tremendas que estão ocorrendo em uma determinada indústria, em um determinado produto ou serviço. Ou ouvimos também sobre disrupção no clima. Mas serão, de fato, disrupções? Exemplos. Gigantes como a Coca-Cola aparentemente têm inovado com novos sabores. E aparentemente continuam gerando disrupção nos seus mercados, já consolidados no seu mainstream. Mas, quando aplicamos com mais atenção o conceito e os nossos dois tipos de disrupção, um, de novos mercados, ou dois, low-end, esses exemplos falham. Vamos pegar a Coca. Quando ela surge com um novo sabor, uma nova embalagem, uma nova linha, nada disso é disrupção. Será que a empresa está tentando atingir uma clientela com atendimento insuficiente? A resposta é não. Não se trata de disrupção low-end. Então, será que a empresa está criando novos mercados? Também não. Alguns podem até argumentar que a empresa está canibalizando seu próprio mercado e suas próprias linhas de produtos. Bom, se isso não pode ser classificado como disrupção, então o que é? Vejam, são empresas que já estão instaladas e atuantes em um mercado e estão ok nessas posições, como a Coca-Cola. Mas, como ela consegue permanecer nessa posição apesar da teoria de Clayton Christensen? Na verdade, só precisamos compreender e olhar para outra teórica, Rita McRae. E vamos aprender como criar e obter uma vantagem temporária, compreendendo como essas empresas, como a Coca-Cola, gerenciam um portfólio de produtos e serviços que, quando vistos juntos, explicam como empresas no mainstream do mercado permanecem no topo. Isso no próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.